Oi, meus amores, tudo bom? Então hoje eu venho com o vídeo do sorteio, finalmente o vídeo do sorteio dessa maleta pra vocês, como eu havia prometido, tá? Depois vai rolar sorteio no canal também, fique ligadinho, se inscreva no canal pra acompanhar os vídeos e as informações e hoje vai ser um vídeo super rápido só pra mostrar os produtinhos mesmo e falar como vocês vão fazer pra participar. Tá bom? Qualquer dúvida eu vou deixar o link aqui no blog, que vai estar tudo especificado lá no blog pra vocês acompanharem, tá bom? Se você quiser ver todos os produtos que tem na maletinha e como fazer pra participar do sorteio, é só continuar assistindo o vídeo. Vamos lá? Pra ver os produtinhos que a sortuda vai levar. Então, eu trouxe nessa maletinha aqui, tá? Ela não é muito grande, mas dá pra levar alguns produtinhos legais. Dá pra você usar também... A maleta já é um... Já faz parte do sorteio, do brinde, né? Ó, maleta, ela abre assim... Ó... Tá? Daí vem assim. Tira a moção um por um. Vem esse apontador da Marco Boni, que eu amo. Então, eu tive problema, eu pensei em colocar, porque eu tive problema pra encontrar o apontador que servisse pra fazer a ponta dos lápis, dos jumbos da NYX. Então, quem tem, a ganhadora se tiver, já vai ser uma grande ajuda, porque eu não encontrava, ele não encaixava direitinho, eu não consegui. Então, só esse da Marco Boni que eu consegui. Tá? Tem também esse pincel para blush, da Macrylan. Muito fofo. Roxinho. Muito fofão. Você pode passar blush com ele e pó também, pra aplicar pó. É ótimo pra levar na bolsa. Tá? Achei lindo. Esse esmalte nude, que é o da Impala, que eu amei quando eu vi o tempo de colocar pras meninas. É um nude clássico, tá? Nude que eu amo. Nude com preto, eu acho um luxo. Quem me acompanha no Instagram e na fanpage, sabe que eu fui na Candice Berenice e vi alguns produtinhos. E comprei lá uma sombra, linda. O nome é Pra Trazer à Luz. Que é um verde opaco. Verde opaco. Dá pra fazer a maquiagem incrível. E um lip balm. Agora eu tô chegando no inverno, né? Lábis ressecados. Vamos passar um lip balm pra dar água na boca, é o nome. Tá? Olha que fofo. Cheiroso. Então, esse lip balm. Mas, o Clayton Bright, amigo, obrigado, também me colocou um presente pra vocês em homenagem ao blog. Que foi uma sombra da Mary Kay. Deixa eu ver a cor. Então, aí o Clayton colocou essa cor linda aqui. Que é a da Mary Kay. Tons. Pra vocês. Esse aqui é um... A cor 40 da Vult. São os dois da Vult. Essa é a cor 40. Eu não tenho nenhum dele. Tá? Porque eu ia pegar a cor 45 e eu acabei pegando essa. Então, eu não tenho. Mas, é uma cor bem bonita. Bem elegante, ó. É tipo um rosa queimado. É bem lindo. E peguei esse vermelho aqui, que é a cor 1. Que é esse batom aqui que eu tô usando. Eu coloquei pra vocês. Eu tenho o meu, tá? Eu coloquei pra vocês verem. Ele é mate. E é bem bonito. Sabe? Igual, parecido com o Rubiu da MAC. E o... O Rubiu da MAC e o da Malévola. Ele é... Acho que é idêntico. E é muito lindo. Eu amei. Resolvi colocar pra vocês. Tá? Então, são esses produtinhos. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Quando o canal te fizer aniversário, eu também vou colocar um sorteio. Então, se inscrevam no canal. Não esquece de se inscrever. E dar gostei no vídeo. Compartilhar pra outras pessoas participarem também. E... Pra você participar, você tem que... Você tem que curtir a fanpage. Porque eu vou colocar esse sorteio na fanpage. Porque no blog não pode colocar sorteios. Cássia Bagip Makeup. E curtir esse link. O link que vai ser do... Da YesGanhei. E compartilhar. Tá? Qualquer dúvida, eu vou deixar no box de informações. Eu vou deixar todas as informações no blog. Pra vocês conferirem. E link da fanpage. Vou deixar o link também aqui no box de informações do canal. Tá bom? Pra vocês não deixarem de participar. Tá bom? Um super beijo. E... Fique com Deus. Boa sorte. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí